Morreu neste sábado no Hospital Copa Dor, Márcio André Nepomuceno Garcia, conhecido como MC Marcinho. A triste notícia foi confirmada pela equipe médica do hospital. Desde 10 de julho, ele estava sob cuidados intensivos, após uma parada cardíaca. Os médicos buscaram incansavelmente sua recuperação, empregando métodos variados, incluindo um coração artificial e a tecnologia ECMO. Um dispositivo que atua como um pulmão suplementar. No entanto, nesse sábado, sua batalha chegou ao fim. MC Marcinho era um dos pioneiros do movimento Funk Melody, um estilo cativante e muito popular. Sua contribuição para a música inclui sucessos memoráveis como Glamurosa, Rap do Solitário, Porque Te Amo, Vou Catucar, Tudo É Festa e Garota Nota 100. MC Marcinho pertence à geração de funkeiros que conquistaram popularidade nos anos 90, uma época marcada pelo auge da Furacão 2000. Ele compartilhou festas e programas de televisão com figuras icônicas, como DJ Marlboro, Claudinho e Buquecha, Copacabana, Latino, entre outros. Juntos, eles desempenharam um papel crucial em espalhar o som do funk por todo o país. Seu primeiro grande hit foi o Rap do Solitário. Amor, por que você me trata assim? Apenas quero te fazer feliz. MC Marcinho ganhou renome ao trazer o universo cotidiano da juventude, das favelas e regiões periféricas do Grande Rio, para suas letras, contribuindo para a popularização do funk. Nascido em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, Marcinho deixou de lado seu sonho de se tornar jogador de futebol para abraçar a carreira de MC. Mudou-se para Bangu, zona oeste do Rio de Janeiro, na adolescência, e essa região tornou-se seu lar. Ele expressava seu amor pelo local, juntamente com seu colega de carreira, Bob Room, na música Zona Oeste, que refletia sua identificação com o bairro. Um dos pontos altos de sua carreira foi o sucesso de Glamurosa, uma canção inspirada em personalidades como Xuxa. A conexão entre rainha do funk e Xuxa é profunda. Ela foi uma das pioneiras a abraçar o funk sem preconceitos, destacando todos os MCs e artistas do gênero em seu programa. Graças ao programa da Xuxa e Regina Cazé, MC Marcinho ficou reconhecido em todo o Brasil e até mesmo além das fronteiras nacionais. Na canção Glamurosa, ele transmitiu sua preferência por ser uma referência quando o tema era romance, destacando-se em meio a um estilo frequentemente associado a músicas de apologia, a violência e exploração sexual. Se quiser falar de amor, fale com o Marcinho. Seus lançamentos recentes incluem Salve Favela, colaboração com o ator e ex-BBB Babu Santana e Quero Te Levar, que conta com a voz da cantora Lourena. Mesmo após 25 anos, o antigo hit Garota Nota 100 ressurgiu nas paradas graças à sua inclusão na trilha sonora da novela Vai na Fé, da TV Globo. Apesar de sua trajetória de mais de 30 anos na indústria musical, Marcinho estava atualmente envolvido na produção de um documentário sobre sua carreira quando precisou ser hospitalizado. Internações não eram estranhas à vida de Marcinho. Desde o início dos anos 2000, ele enfrentou inúmeras batalhas pela sobrevivência. Em 2006, um sério acidente o deixou hospitalizado por oito meses. O veículo em que estava com sua equipe colidiu com um ônibus, resultando na morte de duas pessoas. Marcinho sofreu ferimentos graves e foi submetido a uma internação em hospital particular para evitar a amputação de sua perna, embora a amputação tenha sido necessária. No entanto, como não tinha plano de saúde, os custos hospitalares consumiram todas as economias que havia acumulado em sua carreira. Para se reerguer, ele retornou para os palcos, mesmo em uma cadeira de rodas, com a perna imobilizada, em pleno processo de recuperação. Ainda em 2006, apenas alguns meses após o acidente, Marcinho e sua família passaram por um outro incidente perigoso. Criminosos dispararam quatro tiros em direção ao carro de Marcinho durante uma tentativa de assalto. Felizmente, somente sua esposa sofreu ferimentos leves na mão devido a estilhaços. Ele retomou seus shows em pé somente em 2008. Embora estivesse afastado da mídia, Marcinho sustentou-se com apresentações em festas de aniversário, eventos de 15 anos e casamentos. Em 2019, Marcinho enfrentou outro susto quando sofreu um princípio de infarto, o que o levou novamente ao hospital. No ano de 2021, enfrentou um sério desafio quando uma infecção bacteriana em seu pé esquerdo o colocou em coma por quatro dias. A infecção se espalhou para o pulmão e ele teve que permanecer hospitalizado por três meses. Sua última internação anterior havia sido em julho de 2021, quando passou por uma cirurgia para implantar um marca-passo devido a problemas cardíacos. Recentemente, em maio deste ano, Marcinho foi hospitalizado novamente para ajustar seu marca-passo. Sua presença deixará uma marca indelével na história musical brasileira. Marcinho deixa cinco filhos. Deixe uma homenagem nos comentários. saints- Sindicatos ... ... Primeiro ... ... ... ...